Olá a todos, Douglas do Rolando Dragões E hoje então para mais um dia de Build Lembrando então que uma semana nós temos Build, na outra semana nós temos Monstro E hoje então é o dia do Autognomo Ou Autognomo Introdução Durante a análise do livro sobre o plano astral, disse que com a raça desbalanceada do jeito que está do Autognomo É fácil conseguir ser o maior tanque em D&D, tendo-se a recuperação de vida em Kentrop, utilidade e personalidade em uma só raça Hora de provar o ponto na prática O conceito aqui é Resumo da história que o livro Astral Adventures Guide traz é o que Autognomos são seres mecânicos construídos por gnomos das rochas Às vezes, por causa de um mau funcionamento ou de uma circunstância única Um autognomo se separa do seu criador e ataca por conta própria Vindo juntamente com uma tabelinha de possíveis origens Aqui trabalharemos com um autognomo que foi projetado inicialmente para caçar um modo específico Seja por ordem de seu criador ou para o próprio criador No meio da busca, ele tomará independência de sua programação inicial como um bárbaro para ser autossuficiente e se auto-reparar Além de criar um autônomo ele próprio Dica narrativa Uma raça small como um bárbaro não possui muitos méritos Tem desvantagem em armas pesadas e usando armas versátil somente com o primeiro dano Mas, como trabalhamos com um tanque É indiferente A explicação narrativa para um autognomo seguir como um bárbaro é o Overclock Ou o Superaquecimento barra Overheat Expandindo assim a sua resistência de algumas vezes durante o descanso longo Aviso Essa era uma build curta, já que com pouco dá para ser resolvido Vamos então aí à bibliografia A raça autognomo, aqui retirado do livro Astro Adventure's Guide Um dos últimos livros aí As classes Totem Barbarian, presente no Player's Handbook Livro do jogador Já o Battlesmith Artificer É natural do Tasha's Guide of Everything Ou o guia de tudo do Tasha Da Tasha Vamos aí aos status Então, inicialmente aí, feito com um Point Buy, nós teremos então 13 de Força 14 de Destreza 16 de Constituição 13 de Inteligência 10 de Sabedoria E 10 de Carisma Então, ainda que você faça por rolar índice de dados A ideia inicial ainda é a mesma Priorizar então Constituição Inteligência e Força Nesta ordem O bônus de destreza está maior do que a força Pois focaremos na CA e HP Ao invés de acerto ou dano Por exemplo, isso aqui é uma build de tanque Raça Status Mais dois em Constituição E mais um em Inteligência Tipo de criatura Você é um Constructo Armored Casing Enquanto você não estiver vestindo armadura Sua CA base é de 13 Mais um modificador de destreza Built for Success Você pode adicionar um D4 A um Attack Roll Ability Shag Ou Save and Throw Que você fizer Você pode fazê-lo após ver a rolagem D20 Mas, antes do DM dizer se é um sucesso ou uma falha Você pode dar essa característica um número de vez Igual ao seu bônus de proficiência Recupera todos os usos ao final de descanso longo É um tipo de habilidade então que o DM tem que saber Ou, melhor dizendo Você tem que avisar o seu DM que funciona desse jeito Para criar então um fluxo interessante de gameplay Para todo mundo Healing Machine Se a magia Mending for conchada em você Você consegue gastar um Hit Dice Rolar e recuperar o número de HP Igual à rolagem de seu modificador de constituição Mínimo de 1 de HP Adicionalmente Seu criador te criou com parte de se beneficiar Com uma série de benefícios Que normalmente não afetam alguns trutos Curry Wounds Healing World Mass Curry Wounds Mass Healing World E Spreaded Eye Mechanical Nature Você tem resistência a dano de veneno E imunidade a doenças Você tem vantagem em ser ventros contra ser paralisado ou envenenado Você não precisa comer, beber ou respirar Sentry's Rest Quando você fizer um long rest Você gasta pelo menos 6 horas em estado inativo e imóvel Ao invés de dormir Você aprende a estar inerte Mas permanece consciente Specialized Design Você ganha duas tupe eficiências da sua escolha Selecionadas pelo Player's Handbook As línguas comum Mais uma que você combinar com seu DM Muito importante a combinar com o DM Classes Essas são as mecânicas básicas que precisa ser explicado para jogar com as seguintes Classes Barbaro D12 de vida Proficiência em ser ventros de força e a constituição O Barbaro como primeira classe deve a 12 Mais constituição de HP inicial Bem como seus hit dice de 1 D12 Que ao acumular os níveis de Barbaro Cria-se um banco de D12s que serão utilizados mais tarde com o uso da Canthropy Mending Rage ou Fúria Resumindo bastante O Barbaro tem acesso no nível 1 ao 3 Mostrado pela tabela de Barbaro Um uso dessa característica No nível 4 Passa a ter 3 usos dessa característica No seu turno Você pode dar sua ação Bônus Para entrar em um modo de ferocidade Onde recebe os seguintes benefícios Se não estiver vestindo uma armadura pesada Você tem vantagem em teste de força E resistência de força Quando você desferir um ataque com arma corpo a corpo Usando força Você recebe um bônus nas jogadas de dano Que aumenta a medida que você adquire níveis de Barbaro Como está na coluna de plano de fúria na tabela do Barbaro Você possui resistência contra danos de conclusão Importante e perfurante Independente se eles forem mágicos ou não Mas isto vem ao custo da incapacidade de conjoar magias Ou se concentrar nelas enquanto em fúria Lá que fúria dura por 1 minuto Ela pode terminar antes de ser Você cai consciente Voluntariamente com sua ação Bônus acabar com ela Seu turno acabar sem você ser atacado por alguma criatura hostil Ou ter sofrido algum tipo de dano neste período Ou atacar A fúria é recarregada em descansos longos Artificer De 8 de vida Com a multiclasse você recebe proficiências em Armaduras leves Médias E escudos Tivestude E Tinkery Tools Uma esquina da lista de proficiências iniciais do Artificer Infuse Item Infundir Item No nível 2 você consegue imbuir magia e itens mundanos Criando itens mágicos semi-permanentes Infusions Nose Ou infusões conhecidas Quando receber esta característica Escolha suas infusões de Artificer Na seção de Artificer Infusions No livro Tachas Guide of Everything Ao fim da descrição da classe Você aprende infusões adicionais A sua escolha quando atinge certos níveis Com esta classe Como mostrar na tabela do Artificer Sempre que você receber um nível nesta classe Você pode trocar uma de suas infusões de Artificer Por uma nova Infusão de Artificer A descrição de cada infusão detalhada no tipo de item Que deve recebê-la Bem como item mágico resultante Se ele quer ou não sintonização Algumas infusões especificam um nível mínimo de Artificer Você não pode aprender tal infusão Até chegar no nível exigido A menos que a infusão diga o contrário Você não pode aprender uma infusão mais de uma vez Infundindo Item Infusion Item Sempre que finalizar um descanso longo Você pode tocar um objeto não mágico E imbuí-lo com uma de suas infusões de Artificer conhecidas Uma infusão funciona somente em certos tipos de objetos Descrito no mesmo Exemplo A infusão Returning weapon Necessa aqui de uma arma simples ou marcial Desde que a mesma tenha a característica Throw Caso contrário De arremesso Caso contrário A arma não receberá o bônus de mais um Nem voltará pela sua mão ao ser arremessada Se o item requer sintonização Você pode sintonizar no momento que infundir o item Se você decidir sintonizar mais tarde Segue as regras normais para o processo de sintonização Sua infusão permanece em um item indefinitivamente Mas quando você mover a infusão somente após um número de igual O seu modificador de inteligência Mínimo de 1 Ela também some se você aprender outra infusão no lugar do que está sendo usada Você pode fundir mais de um item não mágico ao fim de um descanso longo O número mais de itens que podem ser infundidos é mostrado na tabela do Artificer Você deve tocar cada um dos objetos E cada uma das suas infusões só pode estar em um objeto por vez Além disso, um objeto não pode conter mais de uma infusão por sua vez Se você tentar ultrapassar o número de infusões máximo A mais antiga se aparece Dendo lugar para a mais nova Se a infusão acabar em um item Contém outras coisas como o Bag of Holding Ele aparece inofensivamente perto do espaço ocupado Vamos então a o nível a nível Level 1 Unarmored Armor Será usada o Unnumbered Armor ao invés do Armored Casing do Alt Noms Pois o valor inicial é o mesmo Como a constituição será o principal atributo Escalará melhor assim Além disso, diferentemente do Monge O Bárbaro pode usar escudo sem perder sua mecânica base Então, por mais que um escudo não venha no equipamento base do Bárbaro É muito bem-vindo Podendo ser infundido futuramente para ser um escudo mais 1 E lá na frente mais 2 Rage Por mais que pareça perda de tempo Um Bárbaro usar uma arma de uma mão Um escudo O intuito daqui é ser tanque Mas ainda causar um dano considerável Então vai lembrar que a infusão do seu artista se torna um item mágico Não perdendo seu efeito em Rage Pois não é magia Sendo assim, aplica-se o ponto de força Mais o ponto de arma mágica no ataque Bem como no dano Level 2 Danger Sense Você serve vantagem em teste de destreza Para tornar metade do dano de armadilhas e magias Se puder ver a fonte do dano Para saber se o benefício Não pode estar cego, surdo ou incapacitado Reckless Attack Ao realizar um ataque você pode escolher rolar esses ataques com vantagem neste turno Com usando força Caso não queira uma perda de status muito grande ao usar uma arma de uma mão Existe a Lance, uma arma de 1d12 perfurante com 10 feet de range Mas é até de uma arma de característica especial Onde você põe desvantagem contra alvos com distância menor do que 10 feet Entretanto, Reckless pode balancear isso Além de permanecer na distância de 10 feet Você ainda consegue vantagem em um ataque de 1d12 tão bom quanto um Great Axe Possuindo um escudo Nível 3 Primal Path Será escolhido o caminho do Bárbaro Totêmico do Urso Recebendo em essência todos os tipos de dano Exceto o Psíquico enquanto é em Rage Adicionalmente, você agora aprendeu a conjurar as magias Beast Sense e Speak with Animal na forma de ritual Primal Knowledge Que vem do Tasha Você pode escolher uma das skills iniciais do Bárbaro Nível 4 Ability Score Improvement Fit de Urban Mais 1 de Constituição Quando o rolado de Dive O número mínimo da rolagem é igual a 2 vezes o número de Constituição Atualmente, dá um resultado de 6 mais Constituição 3 igual a 9 Já sendo melhor do que Cure Wounds 1d8 mais Spell Caching Se usado em conjunto com o Healing Machine do Alto Nome O Bárbaro consegue segurar pelo menos 9 de HP com uma ação Futuramente chegando até mesmo 15 de HP Que até pelo menos 4 vezes Lembrando então que Feeds e Multiclasses Como a gente está falando aqui São regras completamente opcionais E vai aí do DM Então pergunte para o DM Mas não seja um completo babaca Caso o seu DM não permita isso Nível 5 Aqui se diverge a build em dois caminhos possíveis Para seguir com o Bárbaro E nível 8 pega o seu feed Aberon, Dragon Mark Escolhendo o Manging com o Canthropy e False Life com a G de nível 1 Ganhando mais HP e automaticamente mais Rit Dice Para serem usados fora de Fúria Para ficar recuperando HP Melhorando seu DPS O dano por segundo com Extra Ataque, Brutal Critic e Rage Bem como poder ser seguido na Multiclasse com o Artificer Ganhando assim uma versatilidade Dano mágico e utilidade fora de Rage Agendo como um suporte e tanque Aqui nós trataremos então com Multiclasse Porque já foi explicado então como é que seria a buildzinha aí Para... na questão do barco Então Spell Cache Porque vamos usar o Artificer Você usa Inteligência como atributo de Conjuração E prepara o número de magias igual ao seu Modificador de Inteligência Mais um Mais 12 níveis de Artificer 1. Como Modificador de Inteligência é baixo para o meio Conjurador O que pode ser feito é focar em magias de Buff ou Concentração E já que seu ponto de Constituição é alto E possui Proficient Saving ou de Constituição graças ao Bárbaro Magical Tinkering Pega um Objeto Tiny e infunde o efeito parecido com um Trinket Criativo Porém nada que valha muito a pena ser explicado Porque o uso é mais narrativo Nível 6 Infuse Item Como já foi explicado É hora das exclusões do Artificer No nível 2 você aprende de 4 e ter 2 aplicadas Sendo a mais coringa possível Recomendance Enchanted Weapon Que é mais um arma e principal In Enhanced Defense Mais um escudo Além de Replicant Magic Item Bag of Holding Nível 7 The Right Tool for the Job Ou a ferramenta correta para o trabalho Você gasta uma hora de trabalho ininterrupto Que pode ser durante um descanso curto ou longo Para você criar quaisquer ferramentas de artesão Desde que você tenha o Thieves Tools ou Artisan Tools em mãos As ferramentas são não mágicas Desaparecem a usar essa característica de novo Subclasse BattleSmith Two Proficientes Smithing Tools Né? O astrofema de ferreiro Ou outra ferramenta de artesão Seja possuir Battle Mist Spells Você ganha essas magias como Estando sempre preparadas Não contando com o número de magias que você conhece De terceiro nível No terceiro nível Heroísmo e Shield Quinto nível Branding's Might Warden Bound Nono nível Hour of Fatality Conjure and Buried Décimo terceiro nível Hour of Purty Fire Shield Décimo sétimo nível Banishing's Might E Masked Wounds Battle Ready Pronto para a batalha Você ganha proficiência com armas marciais Já tinha Ao utilizar uma arma mágica Você pode usar seu bônus de inteligência Ao invés do seu bônus de destreza Só vale se você seguir o resto da build Até nível 20 como Artificer Melhorando seu spell cache Battle Defender Ou Defensor de Batalha Seu trabalho lhe rendeu um companheiro fiel Um Battle Defender É amigável com você e seus companheiros E obedece aos seus comandos Veja as estatísticas de jogo dessa criatura No bloco de estatística do Battle Defender Que o seu bônus de proficiência Em vários lugares Em combate O Defensor compartilha sua contagem de iniciativa Mas seu turno ocorre imediatamente após o seu Ele pode se mover e usar sua reação por conta própria Mas a única ação que realiza em seu turno É a ação de Dodge A menos que você use sua ação bônus em seu turno Para comandá-la realizar outra ação Essa ação pode ser uma do seu bloco de estatísticas Ou uma outra ação Se você estiver incapacitado O Defensor pode realizar qualquer ação de sua escolha Não apenas Dodge Se a magia de Mention for lançada nele Ele recupera 2 e 6 pontos de vida Se ele morreu na última hora Você pode usar seu Smith Tools Como uma ação para revivê-lo Desde que você esteja a pelo menos 5 feet dele Graças a um slot de magia de nível 1 ou superior O Defensor de Aço retorna sua vida após 1 minuto Com todos seus pontos de vida restaurados No final de descanso longo Você pode criar um novo Steel Defender Se estiver com o Smith Tools com você Se você já tiver um Steel Defender com esse recurso O primeiro morrerá imediatamente O Defensor também morrerá Se você morrer No fim do dia o Defender é mais econômico que o Fight Familiar Sendo gratuito Além de tornar a ação bônus do personagem mais utilizada Podendo usar para ativar a mordida e reação dele Para causar desvantagem em um ataque durante o turno Tal como ter um companheiro durante a vigia Diferente de você Não precisa ser surpreso Então durante o turno de surpresa Ele pode ainda usar sua reação para defendê-lo Sua ação bônus também pode ser usada para mandá-lo reparar um construto Você em até 2d8 mais bônus de proficiência Servindo de multaria Já que você é small e ele médium Então fica ao seu critério Se você quer o talento de combate montado O fato de ele usar seu bônus de proficiência Significa que ele não tem quase nenhum malefício Em sua anti-classe A não ser uma perda de HP e ataque Nível 8 Novamente encontra-se a encruzilhada Para continuar como Artificer Ou voltar para o Bárbaro Os objetivos da build já foram concluídos aqui Sendo somente potencializados mais para frente Então aqui escolhe se você quer conseguir como Artificer Recebendo um feat Que dê mais um de constituição Ou Mounted O combate montado Ou voltar para a Bárbaro Para pegar o extra ataque Vamos aí aos pontos fortes e fracos Forças Pão HP e concentração Alta CA Não sendo necessário armaduras médias Ou mesmo a trait racial Utilidade e existência A dois status Bem como magias de deporte Cura em ação com o Mange Em ação bônus com o Steel Defender Além de Rage Com existência a quase todos os danos Vantagem em ataques Desvantagem em ataques Inimigos pelo Steel Defender Efeitos mágicos em Rage Usos completos da economia de ação Fraquetas Baixa chance de acerto de ataque mágico ou físico Pode cair na falácia do falso tanque Por não ter nenhum recurso que faça o inimigo Obrigatoriamente te atacar Dica do Douglas aqui então Doideira Conseguir então sei lá um paladino Para conseguir só essa trait Pode ser um pouco besteira Mas tanque quem sabe seria uma coisa Um tantinho aí interessante Bem É isso aí então Espero que todo mundo tenha gostado Não esqueça de deixar aquele like Comentário Se inscrever no canal Ativar o sininho E vejo todos então na próxima Segura a próxima E aí E aí